Música Olá pessoal, estamos de volta com mais um programa Velocidade Máxima E hoje tem muita velocidade Terceira etapa do Metropolitano de Marcas e Pelotos em Cascavel Seja bem-vindo torcedor do bom automobilismo ao Autódromo Internacional Zilmar Deux Na cidade de Cascavel é de onde nós vamos acompanhando A partir de agora as emoções da terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Marcas e Pilotos Pilotos que já vão partindo em volta de apresentação Você desde cedo já tomando uma carona com o Edson Massaro do carro número 46 da equipe Speed Car O Massaro que inclusive liderou o treino livre da categoria B Na programação dessa terceira etapa do Metropolitano A pole position, mais uma dele, é do Marco Romanini com o Renault Clio Da equipe Stumpf, preparações ao lado dele na primeira fila do grid Vai largando o Leandro Zandoná com o Ford Fiesta Da Ferrari Motorsport, depois o Thiago Klein, o Junior Caus O Paulo Bento que é o primeiro colocado da categoria B O Vanderlei Faust, o Natan Esperafico, Marcel Sedano, Ingmar Biberg e Fernandes Valandro Que vão completando as dez primeiras posições no grid de largada Grid que é formado por 19 carros, todos eles já alinhados à espera do apagar das luzes vermelhas Acendeu a vermelha, com o apagar vai estar valendo a primeira bateria das categorias A e B E eles largam, Marco Romanini com o Renault Clio Leandro Zandoná com o Ford Fiesta na terceira posição, Thiago Klein Com o Volkswagen Gol, Junior Caus Que larga da quarta posição, larga com o Chevrolet Celta Junior Caus já perdendo posição ali pro Paulo Bento E a primeira confusão da prova Vai rodando em meio a todo mundo ali, o Anderson Portes Que é da categoria B, sai da pista o Edson Massaro Veja aqui como ele vem pela área de escape Na curva do Bacião, Romanini Vem pela primeira posição, Thiago Klein já toma o segundo lugar do Zandoná Olha a travessada que deu o Thiago Klein No S, do Saul Trouxe o carro de volta, mantém a segunda posição Ele quer o terceiro no grid Aí você vê o Fiat Palio, de Leone das Fagundes Junior Bandeira Verde, segue a prova Romanini é o primeiro colocado Klein é o segundo Zandoná é o terceiro Paulo Bento, líder da categoria B Vem na quarta posição, veja aí, lado a lado Vanderlei Faust com o Ford K, número 22 E o Marcel Sedano com o gol número 28 E sobrou pro Faust Foi pra fora o Faust, foi pra fora também o Sedano Olha como o Sedano volta ali pra cima Do Luiz Fernando Pielac E o Romanini dando o sinal ali Olha só como vem dando o sinal Eles vão formando 3, 4, 5 linhas de traçado O Safety Car está na pista Aí o Junior Caúl, Celta número 2 Vem agora na quinta posição E não foi todo mundo que viu o Safety Car não Olha só como eles vêm Trocando posições Volta aí o Vanderlei Faust, o Marcelo Belks O Edson Massaro Também abrindo E a batida Com o Safety Car na pista A batida em plena rata dos boxes E tem o segundo momento Atingido o Edson Massaro Me pareceu ser pelo Clayton Cesarotto Veja ali como fica Na contramão o carro número 46 Do Edson Massaro Era uma das caronas que a gente tinha Da câmera on board Veja de novo Tirou o Massaro Pra fazer a ultrapassagem Sobre o Andrius Moresco Acaba vendo o toque lateral Vai pro muro o Massaro E depois olha só O Cesarotto Que vinha logo atrás Acaba acertando a traseira do carro Do Edson Massaro Você vê de novo De dentro do carro do Edson Veja só Ele vinha lado a lado com o Andrius Toma a fechada Vai pro muro Se irrita Leva as mãos ali Ao alto E depois uma segunda pancada Que ele acaba tomando Do carro número 6 Do Clayton Cesarotto Olha só O que sobrou do carro Do Edson Massaro As equipes médicas São acionadas Pra que se faça A remoção do piloto E ficou irritado O Cesarotto Olha só Já jogou o capacete Jogou as luvas ali Faz menção de sair Largando o capacete Por ali mesmo A bandeira amarela Sendo mostrada No PSDP Veja só Esse é o instante da largada Você vai revendo A largada da prova Olha ali o toque Entre o Vinícius Fagundes E o Anderson Portes Acaba rodando no bacião Anderson Portes O Massaro foi lá pra fora Pra evitar um toque Veja de novo De dentro do carro do Massaro Agora ali à frente Vão o Vinícius Fagundes E o Anderson Portes Já atravessou o carro do Anderson É o Ford Cabranco Olha só como ele veio Pra cima do Massaro No puro reflexo O Edson Massaro Deixou que o carro Rolasse ali Pela área de escape Da curva do bacião Isso aí foi o que sobrou Do Ford Fiesta Do Clayton Cesarotto Mais uma volta Sendo completada Com o Safety Car Na pista O atendimento Que vai sendo prestado Ao Edson Massaro Uma imagem preocupante Uma imagem forte Nesse início De terceira etapa Do Metropolitano De Marcas e Pilotos Que tem a liderança Do Leandro Zandoná Na categoria A Com 82 pontos O Marcel Sedano É o vice-líder Do campeonato Na categoria B O Paulo Bento Companheiro de equipe Do Zandoná Na equipe Ferrari Motor Sport É o líder do campeonato Com o Anderson Portes Da Sergio Ferrari Racing Team Na segunda posição Depois de oito voltas Com o Safety Car Na pista Vamos pra bandeira verde Aí está O reinício da disputa Tiago Klein Agora é o segundo colocado E vai pra cima Do Marco Romanini Romanini mantendo A primeira posição Na prova Nona volta de corrida Primeira Que eles podem completar Com bandeira verde Depois de todo o procedimento Que foi feito Pro atendimento Ao Edson Massaro Agora todo mundo Passando ileso Ali pela curva Do Bacião Nessa disputa Você tem o Fiat Palio Do Leone Desfagundes Volkswagen Gol Do Odair dos Santos Também o Ford Ka Do Vanderlei Faust E aí a temporada de caça Que o Tiago Klein Já vai abrindo Pra cima do líder Marco Romanini É a disputa Que vale a primeira posição Na pista de Cascavel Você viu passando Dois Clio Dois carros Renault Clio Um do Luiz Fernando Pielac E um do Ingmar Piberg E o Tiago Klein É todo pressão Pra cima do Romanini Que era a qualquer custo A vitória no Metropolitano De Cascavel Ele que vem de vitória No Marca Centro-Oeste Lá na pista de Goiânia Tiago Klein Que andou ganhando Corrida No Marca Centro-Oeste De Goiânia Num grid Com 56 carros Conseguiu Conseguiu o segundo lugar Na primeira bateria Conseguiu a vitória Na segunda bateria E numa fase Muito boa O Tiago Klein E é bom ele tomar Tendência rapidinho Porque olha só Quem chegou pra festa O líder do campeonato Leandro Zandonar Também já integrando A disputa ali Pela primeira posição O quarto é o Paulo Bento Líder da categoria B Recebendo a pressão Também do Júnior Caus Veja só Tiago Klein Tentando por fora Romanini por dentro Na frenagem Pro Bacião Vai pra cima da zebra O Zandonar Trouxe de volta Recolheu Pra evitar um toque Na traseira do carro Do Tiago Klein E o Tiago Vai procurando De um lado pra outro Ele sente o momento Sente a condição De tentar Essa ultrapassagem Sobre o líder da prova Que é o Marco Romanini Eles na verdade São companheiros de equipe O Romanini Corre com o Renault Clio Número 88 Da Stunf Preparações O Tiago Klein Com o gol número 3 Da Paraguai Racing Que é por assim dizer Um braço Da equipe Stunf Preparações A equipe dos irmãos Muriel Stunf E Jorge Júnior Lado a lado Os dois primeiros colocados Vem a frente o Tiago Tem a preferência Da curva Romanini Mantém a liderança Lá com o Romanini Mas o Tiago Klein Não desiste não Vai tentar o mergulho Na frenagem Pra curva 6 Toma Fechada de porta Olha ali O Júnior Caus Já fez a ultrapassagem Também Sobre o Paulo Bento E vai rodando O Vanderlei Faust Segura o Marcelo Belks O toque inevitável O Faust Atravessado na frente dele Não teve o que fazer O Marcelo Belks Questão de ver Se ele tem condição Agora de retornar A corrida Tá aí o Romanini Puxando a fila O Tiago Klein Vai inteirinho no retrovisor Tomar com o Romanini Tenta por dentro agora o Tiago O Leandro Zandoná Acompanha a manobra Vai assumindo a liderança Da corrida Tiago Klein Leandro Zandoná Pra tentar a segunda posição O Romanini Defende o segundo lugar Klein é o primeiro Romanini é o segundo Zandoná é o terceiro Caus Já é o quarto E traz junto dele O Natan Esperafico Aí está em quinto Com o Ford Ka Nº 27 O Natan Esperafico Que é piloto da Sérgio Ferrari Racing Team Sexto colocado Já é o Marcelo Sedano Sedano que venceu A primeira etapa Do campeonato Lá no dia 29 de março A segunda etapa No dia 17 de maio Teve vitória Do Leandro Zandoná Foi a vitória Que valeu Ao Leandro Zandoná A liderança do campeonato Júnior Caus Da Caus Motor Esporte Com o Chevrolet Celta Nº 2 É o quarto colocado O Natan Esperafico Com o Ford Ka Nº 27 É o quinto O Marcelo Sedano Com o Gol Nº 28 É o sexto Colocado Está ali o carro Do Marcelo Belks Já fora da prova O Marcelo Belks Paulo Bento Que é o líder Da categoria B Tem a sétima posição Na prova Oitavo colocado É o Luiz Fernando Pielac Aí você vê O Daer do Santos Partindo para cima Do Leone Desfagundes Marcelo Sedano Fazendo a volta Mais rápida Da corrida 1 minuto 18 segundos 157 milésimos E o Thiago Klein Uma vez líder Vai tentando abrir vantagem Enquanto o Zandoná Agora vai exercendo pressão Para cima do Marco Romanini Thiago Klein Da Paraguai Racing É o primeiro colocado Marco Romanini Da Stunfo Preparações É o segundo colocado Leandro Zandoná Da Ferrari Motorsport É o terceiro Paulo Bento Também da Ferrari Motorsport É o líder Da categoria B Vai ocupando a sétima posição Na classificação Na classificação geral Da prova Oitavo colocado É o Luiz Fernando Pielac Também com o Renault Clio Da equipe Sergio Ferrari Racing Team A nona posição É do Fernando Valandro Com outro gol Da equipe Stunfo Preparações Os nove primeiros Que vão aparecendo Na imagem aí Para você O décimo É o Ingmar Biberg Da Sorvara Motorsport Também de Renault Clio Thiago Klein Não consegue abrir Tanta vantagem E o Zandoná Vem pendurado No para-choque Traseiro do Romanini Já vai abrindo o Zandoná Na aproximação Para a curva 5 O Júnior Caúz Acompanha Fica por fora o Zandoná E se coloca de novo Ali no meio do pelotão Se deixasse espaço O Júnior Caúz Faria uma festa Com essa terceira posição Do Zandoná Olha como vai pulando O carro do Júnior Caúz Enquanto o Marcel Sedano Tomou a quinta posição Do Natan Esperafico O Natan vem para dar o troco Olha lá Lado a lado Com o Marcel Sedano Na antiga reta dos boxes Do Autódromo de Cascavel Ali você vê A antiga torre de cronometragem De direção de prova Vai virar museu Aquela torre ali Não é piada não Vai virar museu mesmo Bem, fique ligado Voltando daqui a pouquinho Com a final Da primeira bateria De marcas e pilotos Em Cascavel Bem, estamos de volta Você vai conferir agora A final da primeira bateria De marcas e pilotos Em Cascavel Um trabalho muito bonito Que vem sendo arquitetado Pelo ex-piloto Jace Pian Um museu que vai contar A história do automobilismo De Cascavel A história que hoje Vai sendo escrita Por esses pilotos aí Na terceira etapa Do campeonato metropolitano Pielac já fez a ultrapassagem Sobre o Paulo Bento É sétimo colocado Na classificação geral da prova O Luiz Fernando Pielac Marco Romanini Já perde contato Com o líder Thiago Klein Romanini que teve Problemas mecânicos Nas duas primeiras etapas Que venham marcando A primeira pole position Dele no ano No campeonato metropolitano De marcas e pilotos E que já vai recebendo Pressão também Do Zandoná Olha como vai com as duas Da esquerda lá na terra O Natan Esperafico Para tentar defender A quinta posição Não conseguiu Agora vem em sexto Marcel Sedano Já assumindo o quinto lugar E o Zandoná é segundo Por fora Leandro Zandoná Na antiga reta oposta Para assumir a segunda posição Tenta dar o troco Romanini Recolhe Agora é terceiro colocado Marco Romanini E o Zandoná Vem ali a cerca de um segundo Do líder Thiago Klein Agora tem pista livre Para abrir temporada de caça O Thiago Romanini é terceiro Já toma a linha defensiva Porque o Junior Caus Vem para cima dele De todas as formas também Olha só como ele mal consegue fazer A tomada de curva Se abrir um palmo de espaço O Junior Caus Pode mergulhar Vai caindo de rendimento O carro do Marco Romanini Vai rodando ali O Marcel Sedano Era quinto colocado Fez a volta mais rápida Da corrida Por enquanto ainda é dele Olha aí Junior Caus Já tem a terceira posição Vai tomar o troco Na saída do passeão Romanini coloca lado a lado Com o Junior Caus Para recuperar o terceiro lugar Vai cumprindo Do S do Saú Na terceira posição Marco Romanini Acaba vendo até o toque Entre eles Na tomada da segunda perna Do S do Saú Esse é o nome de curva Que homenageia O Saú Caus Piloto que tanta história Escreveu No automobilismo de Cascavel O tio do Junior Caus Que vem ali lado a lado Com o Romanini de novo Agora sim Para assumir a terceira posição Na aproximação Para a curva 5 Eles saem da 5 Caus é o terceiro Romanini é o quarto Natan Esperafico Tem a quinta posição Vem logo ali atrás Com o Ford Car Da equipe Sérgio Ferrari Racing Team Luiz Fernando Pielac Com aquela rodada Do Marcel Sedano Acabou herdando A sexta posição Aí você vê Júnior Caus Agora em terceiro Romanini é o quarto Tenta dar o troco No Caus Não perde tanto contato Não Aí você tem Pielac Na sexta posição Em Guimar Piberg Vem em sétimo E o Leandro Zandoná Vai se aproximando Do Thiago Klein Pouco a pouco Vai chegando O Leandro Zandoná Para tentar a segunda vitória Consecutiva dele Júnior Caus O terceiro colocado Já perde um pouco De terreno Em relação Ao duelo Que vai valendo A primeira posição E aí de novo Leone das Fagundes Júnior O Daír dos Santos E Vanderlei Faust A mesma briga Que nós tínhamos No início da corrida Aí o Klein Trazendo a reboque O carro do Zandoná Depois Caus Romanini Esperafico Terceiro, quarto e quinto Colocados O Natan Esperafico Que é o mais novo Representante Da família de pilotos Esperafico A maior família de pilotos Do automobilismo mundial Nada menos que Onze pilotos Na família Esperafico Da cidade de Toledo A outra referência Que nós temos No automobilismo brasileiro É a família Diafone Que teve e tem Oito pilotos Aí você vai de carona Com ele Com o Natan Esperafico Tentando já Ganhar a posição Do Romanini O Romanini Toma de novo A linha interna Da pista Retão abaixo Enquanto defende Posição do Natan Esperafico Ele perde contato Com o Júnior Caus Agora coloca por dentro O Natan Na reta dos boxes Eles vão definir Essa quarta posição Lá na descida Para o Bacião Olha só A velocidade plena Dos dois Natan Esperafico Na redução Para a quarta marcha Para assumir a quarta posição Natan Esperafico Aí o Daír dos Santos Carro número 7 Também piloto da Paraguai Racing Wanderlei Faust Ford Ka Número 22 Da Sergio Ferrari Racing Team Você vai de carona Com quem? Com Esperafico Perdeu a posição Para o Romanini Olha o Romanini Recuperando o quarto lugar Traz a rebote O carro do Natan Esperafico Eles vão alternando traçados Lado a lado de novo Na subida da reta oposta Romanini por dentro Esperafico por fora Quem é que faz a curva Na quarta posição Natan Esperafico por fora Para assumir o quarto lugar E aí de novo O Daír dos Santos Wanderlei Faust Vinícius Fagundes E o Anderson Portes O Daír, o Vinícius E o Anderson São pilotos da categoria B E qual é a diferença Do carro da A para B? Nenhuma O regulamento técnico É o mesmo O que diferencia Os pilotos em categorias A e B É a graduação de cada um Enquanto o Leandro Zandonal Vem na pura pressão Para cima do líder Tiago Klein Vem nesses instantes finais Da primeira bateria Para tentar a vitória O Leandro Zandonal Tiago Klein sentiu a pressão Ele faz um traçado totalmente defensivo Eles descem juntos A curva do Bacião No autódromo de Cascavel Olha como desgarra O carro do Zandonal Na descida Voltamos ali com o Daír dos Santos Que vai trazendo junto dele O Vinícius Fagundes É a briga que vale o segundo lugar Na categoria B Foi lá fora o Vinícius Trouxe de volta Atrás deles vem o Wanderlei Faust Em corrida de recuperação O Faust que é da categoria A O Daír dos Santos É o segundo colocado na categoria B O líder é o Paulo Bento E o Faust se coloca entre os dois Um grande negócio Para o Daír dos Santos A presença do Wanderlei Faust Que é piloto da categoria A Entre o carro do Daír dos Santos E o carro do Vinícius Fagundes Enquanto o Zandonal Vem para cima Momentos finais da corrida Tenta de um lado para outro O Tiago Klein Se defende como pode Vem o Tiago Klein Para comemorar Sua primeira vitória Na temporada Houve o toque Na aproximação para seis Eles vão descer juntos Um retão do autódromo de Cascavel O Tiago já vai lá por dentro O Zandonal vai atacar por fora O Tiago tenta deixar O Leandro sem ação Mas por fora O Leandro Zandonal vai assumindo Na última reta da disputa A liderança dessa primeira bateria Ele não fez nenhuma curva da corrida Na liderança Fez essa A curva da vitória Nesse instante Mais curva da vitória do que nunca Veja lá Já temos bandeira quadriculada Para Leandro Zandonal Mais uma dele No Metropolitano de Marcas e Pilotos Passa o Tiago Klein Na segunda posição Júnior Caúz É o terceiro O Natan Esperafico É quarto O Marco Romanini É quinto O sexto O Luiz Fernando Pielac Em sétimo O Fernando Valandro Aí você tem o Dair dos Santos Completando a prova Na segunda posição Da categoria B Já passou comemorando Mais uma vitória Paulo Bento Na categoria B Aí está o resultado Para você Leandro Zandonal Primeiro colocado Com o Tiago Klein Segundo Com o Edoli Caúz Júnior Em terceiro Nos acompanham A primeira bateria De Marcas e Pilotos Em Cascavel Fica ligado E voltando daqui a pouquinho Com a segunda bateria Bem, então de volta Você confere agora A segunda bateria De Marcas e Pilotos Agora é com a pista Molhada O grid já vai sendo formado Vários dos pilotos Com o limpador De parabris acionado Viu só Ainda chove No autódromo de Cascavel Vai apagar a luz vermelha E está valendo A segunda bateria Leandro Zandonal Do lado direito Do seu vídeo Já recebendo pressão Do Tiago Klein Larga bem O Leandro Zandonal É o líder da prova Veja só Como veio o Natan Esperafico Para cima do Júnior Caús Para decidir a terceira posição Lá na curva do Bastião E é dele Natan Esperafico Cheio de moral Para ganhar a terceira posição Uma largada cautelosa Pista molhada A curva do Bastião Que é a curva mais temida Do automobilismo brasileiro É só a curva 1 Do autódromo de Cascavel A largada Já despeja os pilotos Na curva do Bastião E vai o Natan Vai para cima do Tiago Para tentar o segundo lugar Será que é dele Na primeira do S Natan Esperafico Que início de prova do Natan Na pista molhada Vai desgarrando O Tiago vem para cima Vem para tentar recuperar O segundo lugar Leandro Zandonal Mantendo a liderança Olha só como os pilotos Vêm de limpador De para-brisa Acionado Leandro Zandonal É o primeiro colocado Natan Esperafico O segundo Tiago Klein É o terceiro E o Júnior Caús É o quarto Não tem diferença nenhuma Entre eles O Luiz Fernando Pielac Vem pela quinta posição Ficou para trás O Marco Romanini Que largava em quinto Paulo Bento É o sexto colocado Paulo Bento É o sexto colocado É o líder da categoria B Viu lá como teve toque Deu uma senhora De uma dançada O carro do Tiago Klein Ficou por fora Perde a terceira posição Para o Júnior Caús Já é terceiro o Júnior Cai para quarto o Tiago Leandro Zandonal Vai completar a primeira volta Na liderança da corrida Traz junto dele O Natan Esperafico Leandro Zandonal Líder do campeonato Pela equipe Ferrari Motorsport Que é a equipe Tricampeã do Festival Brasileiro De Marcas e Pilotos Equipe foi campeã Em 2012 Com o Luiz Fernando Pielac Foi campeã brasileira Em 2013 Com o Leandro Zandonal Olha aí o Natan Passando pelo Zandonal Assumindo a liderança Na prova E no ano passado Só para fechar o raciocínio Da Ferrari Motorsport Foi campeã Com o goiano Gabriel Correia E aí você tem Natan Esperafico Pela Sérgio Ferrari Racing Team Passando e abrindo Assumiu a liderança O Natan Esperafico E abriu vantagem Ali você viu lado a lado Anderson Portes E o Odair dos Santos Disputando o segundo lugar Da categoria B Veja aí o Zandonal Já recebendo pressão Também do Júnior Caús Guto Baldo Vinícius Fagundes Vanderlei Faust Ingmar Biberg Trazendo junto dele O Marcel Sedano Veja ali o Clio Preto Da equipe Sorbar A Motorsport É o carro do Guinho Biberg E tá aí o Natan Pela Sérgio Ferrari Para liderar a prova Nesta segunda bateria Da terceira etapa Olha aí o Júnior Caús Com o Celta branco É todo pressão Para cima do líder Do campeonato Uma boa disputa Também entre os pilotos Da categoria B Repito Os carros da A E da B Tem o mesmo Regulamento técnico O mesmo nível De preparação Que diferencia os pilotos Em categorias É a graduação De cada um E você pode observar Volkswagen Gol Ford Fiesta Ford K Renault Clio Fiat Palio Chevrolet Celta Todos os carros Rendendo Absolutamente A mesma coisa Então Esperafico Na pista molhada Vai administrando A liderança da corrida Veja como os dois primeiros Os três primeiros Já abriram vantagem Em relação ao resto Aí você tem o Paulo Bento Que é o líder Da categoria B Marco Romanini Da categoria A É todo pressão Para cima dele Sexto e sétimo Colocados na classificação geral Aí mais uma vez Para você O Natan Tentando confirmar Também a primeira vitória dele No Metropolitano De marcas e pilotos O Natan Esperafico Garoto de 24 anos Pilotando o Ford K Número 27 Da equipe Sérgio Ferrari Racing Team Só que vai chegando Só que vai chegando O Júnior Caos É disputa Franca e aberta Pela liderança Desta segunda bateria No autódromo de Cascavel Paulo Bento Não tem refresco não O Romanini Vai exercendo Um terrorismo psicológico Para cima do Paulo Bento Que isso Romanini Saiu soltando O pedaço do carro Por todos os lados O Marco Romanini Olha só como Parece ter perdido A parte dianteira Ali da suspensão O que vinha pressionando Paulo Bento Veja lá Vai parando o Romanini Junto do guarda e reio Uma imagem impressionante Até do carro Número 88 O Renault Clio Do Marco Romanini Que também já foi Campeão brasileiro No Festival de Marcas e Pilotos Veja só Quando buscou a zebra Ali a suspensão foi embora Já largou A roda dianteira direita também Que ganhou vida própria O problema inusitado Vai sendo vivido Pelo Marco Romanini Claro Fim de prova para ele Mas tem Guto Baldo Vinicius Fagundes Vanderlei Faust Se esses dois aí Começarem a perder tempo Um com um ataque E o outro com a defesa O Zandoná pode chegar Para a festa também O Júnior Caús Volta atrás de volta Vai reduzindo a vantagem Do líder Natan Esperafico Veja aí Como já se aproxima bastante Da câmera instalada No carro do Natan Esperafico Eles contornam juntos O S do Saúl No autódromo de Cascavel Esperafico Caús Menos de meio segundo Separando os dois líderes Da prova Os dois pilotos Que disputam A vitória nessa segunda bateria Cadê o Zandoná? Apareceu agora Lá na terceira posição Isolado também O Zandoná Já não recebe pressão Do Thiago Klein Nesse momento da prova Quem recebe pressão Esse aí O Esperafico Tem vida fácil não E o Caús já vai tentando Já vai alternando o traçado Na aproximação Para a curva sete Já deixaram A curva seis para trás Por fora Caús Por fora na pista molhada O Natan vai observando O Natan assume A linha intermediária da pista E vai observando Quem é que faz? A curva da vitória Na liderança Caús por fora Natan por dentro Júnior Caús Sensacional Manobra Para ser o líder da corrida Estão eles já pela descida do Bacião Mais uma volta completada Lembrando que a próxima etapa do Metropolitano Vai reunir os pilotos aí mesmo No autódromo Zilmar Belks Na cidade de Cascavel No dia 12 de julho Vai ser a quarta De seis etapas Previstas no calendário Aí você tem Paulo Bento Vinícius Fagundes Primeiro e segundo colocados Na categoria B Temos também disputa franca e aberta Pela vitória na categoria B Porque o Vinícius Fagundes É todo pressão Para cima do Paulo Bento Veja aí O Bento O Fagundes O Faust O Sedano Depois o Baldo Quem vai aparecendo ali sozinho Parece ser o Ingmar Biberg Ele mesmo Com o Clio da Sorbara Motor Sport Aí o Anderson Portes O Daírio dos Santos Viu o mundo ao contrário Na descida para o Bacião Faz algumas voltas Já que o Daírio dos Santos Tem problemas Com o carro número 7 Da Paraguai Racing Agora há pouco Já veio dançando ali Pela curva do S Agora atravessou Na descida para o Bacião E o Vinícius Fagundes Que acredita na vitória Nessa segunda bateria Parte para cima Do Paulo Bento Bonita briga valendo O primeiro lugar Da categoria B Está ali o Bento Fagundes Vanderlei Faust Acompanhando de camarote Essa disputa toda aí Leva junto dele O Marcel Sedano E o Vanderlei Faust Bonito carro Laranja do Vanderlei Faust Já está faltando Uma lanterna traseira Ali né Resultado daquele toque Com o Marcelo Belks Na primeira bateria Dessa terceira etapa Enquanto o Júnior Caus Faz um pouco de menção Já de se acomodar Na liderança da corrida Vai abrindo Pouco a pouco Um pouquinho de vantagem Em relação O Natan Esperafico E olha aí o Fagundes Carro número 19 Da equipe Caus Motor Esporte É o Corsa E não o Celta Como eu disse antes Do Vinícius Fagundes Que vai sendo Ultrapassado pelo Faust Veja aí O Vanderlei Faust Da categoria A Que não tem nada a ver Com essa briga aí Coloca por dentro E toma a posição Do Vinícius Fagundes Eu lembro de ter falado Que era um Celta O carro do Fagundes Mas não é não É um Corsa E vem de lado Na saída do Bastião Depois do toque Com o Marcelo Sedano Olha só a imagem Do Marcelo Sedano Escalando o barranco Na saída do Bastião Depois Desse toque Com o Vinícius Fagundes Vai tentando voltar A pista o Sedano Passa por ele ali O Marcelo Belks Vamos ver de novo Olha aí O Faust fez a ultrapassagem Sobre o Vinícius Fagundes O Sedano tentou acompanhar Lado a lado Tomou a fechada de porta O Vinícius Nesse leve toque Acabou atravessando também Conseguiu controlar o carro O Sedano É que foi pra cima do barranco Bem, fique ligado E voltando daqui a pouquinho Com a final da segunda bateria De Marcas e Pilotos Bem, estamos em volta Você acompanha agora A final da segunda bateria De Marcas e Pilotos Nós vamos pro reinício Da segunda bateria Júnior Caus Valeu, Nathais Perafico Já vai deixando pra trás O Odair dos Santos Vai abrindo de novo Temporada de cata A liderança do Júnior Caus Eles vão pra relacada Pagou a Bozermelha Está valendo De novo a disputa Pela vitória Bandeira azul aí Deve ser pro Odair dos Santos Que tem volta de desvantagem O Zandona Que é o terceiro Tiago Klein Que é o quarto Pielak Que é o quinto Paulo Bento Vai aparecendo Na sexta posição Uma disputa Que vem forte Nessa terceira etapa Do Metropolitano De Marcas e Pilotos De Cascavel Olha como desvisou O Natan Perafico ali Na subida Na saída Da curva 5 Foi escorregando Nas 4 Pela pista Molhada Trouxe de volta Um ritmo forte Um ritmo bom Do Natan Perafico Nessa corrida Ele vai de novo Partindo pra cima Do Júnior Caus Você vê lá O Leandro Zandona Abrindo pra fazer A ultrapassagem Sobre o Odair dos Santos Aí o Zandona Carro número 8 Terceiro colocado Na prova Líder do campeonato Quem vem atrás Do Odair agora É o companheiro De equipe dele Na Paraguai Racing É o Tiago Klein Os dois primeiros De novo Conseguindo alguma vantagem Em relação ao Leandro Zandona Zandona Na condição Que tem de campeonato Com a vantagem Que tem De campeonato Chegou pra essa etapa Com uma boa margem Na pontuação Pode-se dar ao luxo Até De não assumir O risco Da busca pela vitória Pra administrar A vantagem que tem Enquanto você vê O líder Júnior Caus Como veio balançando Pelo S do Saúl Bandeira azul Sendo mostrada É pro Odair do Santos Vai sendo ultrapassado Agora o Odair Pelo Tiago Klein Olha lá Os dois carros Da Paraguai Racing O Dair do Santos E o Tiago Klein Logo atrás deles Vai aparecer o Renault Clio Do Luiz Fernando Pielac Sempre deslizando ali Escorregando Nas quatro rodas O carro De Natan Esperafico O pelotão Todo reagrupado Depois da intervenção Do Safety Car Essa intervenção Que aconteceu Do Safety Car Ela é prevista No regulamento Sempre depois De 15 minutos De corrida O Safety Car Vem pra pista Reagrupa o pelotão E os três primeiros Colocados Em cada categoria Marcam pontos De bonificação No campeonato O líder Marca três pontos O segundo colocado Marca dois pontos E o terceiro colocado Marca um ponto Tanto na categoria A Quanto na categoria B Portanto agora O pelotão todo reagrupado Pra essa fase decisiva Na segunda bateria Da terceira etapa Do campeonato metropolitano De marcas e pilotos Que tem promoção E organização Do Automóvel Clube De Cascavel Na supervisão Da Federação Paranaense De Automobilismo Diretor de provas Do Metropolitano É o Bento Tino Sesca E os comissários Desportivos São o Clairo Pereira O Juracim Marçone E o Fábio Juliano Maziero Os comissários técnicos São Paulinho Nazari E o João Engremon Júnior Por falar em Júnior Está aí o Júnior O outro Júnior O Júnior Caus Que é o líder da corrida Tentando de novo Abrir alguma gordurinha Em relação ao Natan Esperafico Que vem cheio de sede Pra ganhar essa corrida Aí você vê o Vinícius Fagundes Tentando ultrapassar O Vanderlei Faust E o Vinícius Fagundes Que tem o Corsa O Corsa preto e amarelo Da equipe Caus Motor Esporte Se ele passar o Vanderlei Faust Ele vai de novo disputar A liderança da categoria B Com o Paulinho Bento Aí você vê o Thiago Klein O Odaírio dos Santos Luiz Fernando Pielac O Paulo Bento Que é o líder da categoria B Todos eles ganhando de novo A descida do Bacião Aí Pielac Bento Faust Fagundes O carro laranja De Vanderlei Faust Que é também O secretário municipal De Esporte e Lazer Da cidade de Cascavel Você observou ali No posto de sinalização Na entrada do Bacião A bandeira indicando Falta de aderência Aquela bandeira listrada Vermelha e amarela Indica falta de aderência E o líder do campeonato Vai parando Leandro Zandonac Era o terceiro colocado Na prova Já vai saindo da pista Veja aí Vai buscando posição Segura para estacionar O carro número 8 O Leandro Zandonac Isso muda toda a história Da corrida Porque o Júnior Caus Não vai ter de fazer Muita conta não Para ser o vencedor Da etapa Veja aí como todo mundo Vai para cima do Luiz Fernando Pielac O Paulinho Bento Para cima do Pielac Ele faz a ultrapassagem Sobre o Odair dos Santos Vem também O Vanderlei Faust Para fazer a ultrapassagem Sobre o Odair dos Santos Está aí o carro Do Thiago Klein Thiago agora é terceiro colocado O Pielac é o quarto Paulinho Bento É o quinto O Faust vem para ser o sexto E a bandeira amarela Safety car na pista de novo Agora não é intervenção programada não Agora é por conta Da posição em que ficou O carro do Leandro Zandonac Ali na curva do S do Saúl Ficou fora da pista Mas a direção de prova Opta por remover dali O carro número 8 Do líder do campeonato Leandro Zandonac Pela vantagem que tem Mesmo abandonando a corrida O Zandonac Vai se manter líder do campeonato Mas é a chance Do Júnior Caus Do Natan Esperafico Do Thiago Klein De todo mundo Diminuir Essa margem Que o Zandonac Construiu Na primeira fase do campeonato Você vê o carro número 5 Único carro Com inscrição em dupla Nessa etapa Fernande Valandro Fez a primeira bateria Guto Baldo Faz a segunda O safety car já recolheu Você viu ali A visibilidade caiu O tempo fechou Sobre o autódromo de Cascavel E eles largam Para a fase final Desta segunda bateria Na terceira etapa Do Metropolitano Olha só como não dá para ver Mais nada Olhando em direção ao Bastião Tiago Klein Partindo para cima Do Natan Esperafico Bandeira verde Determinando o reinício Da disputa pela vitória Aí estão Esperafico e Klein Esperafico Conforte cada equipe Sérgio Ferrari Racing Team O Klein Com o gol da Paraguai Racing Vai tentando Vai tentando emparelhar Na subida para o S do Saúl Toma fechada de porta Quem agradece É Júnior Caus Que com essa briga Pelo segundo lugar Pode abrir Alguma vantagem Na liderança Klein vai tentando Ele encontra uma brecha ali Tenta mergulhar Defende bem o Natan Esperafico Você vê ali Direita da pista Onde ficou posicionado O carro do Zandoná Depois do resgate Aí o Júnior Vem Para o que pode ser Sua primeira vitória Na temporada Na primeira etapa Nós tivemos vitória Da Stumf Preparações Com o gol Do Marcel Sedano Na segunda etapa Nós tivemos vitória Da Ferrari Motorsport Com o Fiesta Do Leandro Zandoná E agora por enquanto A vitória vai sendo Da Caus Motorsport Com o Celta Do Júnior Caus Três pilotos Três marcas Três modelos Três equipes Por enquanto Conquistando vitórias Nessas três primeiras etapas Do campeonato metropolitano De marcas e pilotos Eles vão já Entrando pela reta De chegada E aí tem um acidente Saiu da pista O Odair do Santos O Vanderlei Faust Saiu também Acabou atingindo O carro do Odair A bandeira amarela Sendo mostrada Por enquanto no local Eles abrem a última Volta de corrida Veja aí Odair do Santos Número 7 Faust Número 22 Vamos ver de novo Olha Escapou o Odair Atravessou Escapou o Faust também Não tinha pra onde desviar A batida inevitável E uma batida forte Na área de escape Quando eles vinham Pra abrir a última volta De prova E a última volta Vem com a disputa quente Júnior Caús Já abriu vantagem Mas o Natan Esperafico Não tem refresco nenhum Em relação ao Thiago Klein Tá animada Tá bonita Tá acirrada Essa briga pelo segundo lugar Luiz Fernando Pielac Vem ali Na quarta posição Trazendo junto dele O Paulo Bento Vem pra mais uma vitória Na categoria B O Paulo Bento Vinícius Fagundes É o segundo colocado Na categoria B E o Thiago Klein É todo pressão Pra cima do Natan Esperafico Vem pra tentar Uma vantagem boa Na vice-liderança Do campeonato O Thiago Klein O Júnior Caús Já vai se preparando Pra tomar a curva da vitória Que nesse instante Claro Vai ser mais curva da vitória Do que nunca pra ele Já aponta Na reta dos boxes Edoli Pedro Caús Júnior Vem pra confirmar Sua primeira vitória Na temporada Ele que é campeão De 2009 Já temos a bandeira Quadriculada branca e preta Pra Júnior Caús Mais uma dele No Metropolitano de Marcas O Thiago Klein Passa pelo Natan Esperafico Na linha de chegada E cruza na segunda posição Tinha a bandeira amarela ali E aí está o resultado Da segunda bateria A vitória de Edoli Caús Júnior Com Luiz Fernando Pielac Em segundo O Paulo Bento Vencedor da categoria B Terminando a prova Na terceira posição Vinícius Fagundes É o quarto Fica em segundo Na categoria B Quinto colocado É o Ingmar Biberg Fica em terceiro Na categoria A O sexto É o Guto Baldo O sétimo É o Anderson Portes Fica em terceiro Na B O Anderson Portes Leônidas Fagundes É o oitavo Na geral É o quarto Na B O nono É o Thiago Klein E o décimo É o Natan Esperafico Teve correção De resultado O Thiago Klein E Natan Esperafico Cada um deles punido Com 20 segundos De acréscimo Ao tempo de prova Fechando aí o grupo Dos 10 primeiros colocados Assim nós chegamos Ao fim de mais uma etapa Do Campeonato Metropolitano De Marcas e Pilotos A quarta etapa Abrindo a segunda metade Da temporada de 2015 Vai ser disputada No dia 12 de junho Aí mesmo No Autódromo Internacional De Cascavel Grande abraço Até a próxima Fechão Final de mais No programa Velocidade Máxima E os acompanhamos Pegas Na terceira etapa Do Metropolitano De Marcas e Pilotos Em Cascavel O programa volta Na semana que vem Um forte abraço E fiquem com Deus De Marcas e Pilotos 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 De Marcas seasoning 's